Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje é para te ajudar a te ensinar de maneira prática, de um jeito que você não vai mais esquecer, onde está a matadó, ré, mi, fá e assim por diante no teu acordeon. Então você que tem um acordeon de 120 baixos, 80, 48, 12, 24, 8, enfim, não importa. A ordem das notas em todos os acordeões é igual. Então bora lá, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Então nota que a gente tem as notinhas pretas, vou falar de um jeito mais prático, depois a gente vai ser um pouquinho mais teórico, mas de um jeito bem prático de todos entenderem. Então a gente tem as notinhas pretas aqui. Pode ver que a gente tem umas sequências de três notas, duas, três, duas, três, duas. Então a gente tem os grupinhos com três aqui e tem as duplinhas. Então primeiro fique de olho nas duplinhas. Então antes da duplinha a gente tem a nota dó. Antes que eu digo porque eu estou falando de cima para baixo, ou do grave para o agudo. Então eu tenho a duplinha aqui, antes dela é a nota dó. Então aqui já ficou bem fácil. Tem a duplinha aqui, do ladinho é a nota dó. Na sequência temos o ré, depois temos o mi, depois temos o fá, depois temos o sol, depois temos o lá, o si e novamente a nota dó. Temos uma duplinha, então novamente a nota dó. Lá embaixo a gente também tem a nota dó, porque tem a duplinha e a nota dó. Então sabendo onde é a nota dó, a gente já sabe onde é o ré, onde é o mi, onde é o fá, onde é o sol. Para localizar o sol, que é um pouquinho mais longe do dó, também tem uma sete que é bem interessante. Pega essas três notinhas juntas aqui e pode imaginar como se fosse uma caixinha. E dentro da caixinha temos a nota sol. Temos as três aqui, a partir da primeira aqui a gente tem a nota sol. Mas enfim, a partir do dó não tem erro. Gente, procure não colar papelzinho lá, marcando nota dó, ré, mi. Não fica legal e depois mancha o teclado também, não é legal. Depois você nunca decora ao certo as notas do teclado. Então o certo é você decorar, você ter a prática de decorar onde é o dó, dessa forma mais, digamos assim, mais raiz. Então não é legal você colar papelzinho no dó, no ré, no mi. Não fica legal isso daí e você nunca acaba decorando de fato onde estão as notas. Então, agora os sustenidos e bemol. É uma dúvida que muita gente tem, o que é o sustenido, o que é o bemol. Muita gente já fala, não, os sustenidos são as pretas. Até quem não toca já imagina, ah, os sustenidos são as tecnias pretas e tal. Mas, seguinte, onde é o dó sustenido, onde é o ré sustenido, vamos a esse assunto. Então, dó, do ladinho a gente tem o dó sustenido. Ré, do ladinho a gente tem o ré sustenido. Aí, mi, não tem nenhuma pretinha do lado. Fá, fá sustenido. Temos o sol, sol sustenido. Lá, lá sustenido. Si e dó. E bemol? Bemol é voltando aí no do. Agudo pro grave. Então, a gente fez do grave pro agudo, sendo o dó sustenido sempre sustenido nas pretinhas. Agora, do agudo pro grave, a gente vai vir. Ó, si. Do lado do dó não tem nenhuma pretinha ali. Só se continuasse pro agudo, mas vindo pro grave não tem. Si. Do ladinho pra cima, si bemol. Lá, lá bemol. Sol, sol bemol. Fá, não temos nenhuma preta. Mi, mi bemol. Ré, ré, ré bemol. E o dó. Ok? Então, gente, é fácil. Faça um treino em casa. Localize a nota dó. A do grave aqui, a do grave aqui, primeira oitava. Localize a outra. Localize a outra lá embaixo também. Aí vai indo. Dó, ré. Tenta decorar aos poucos. E depois você vai fazendo essa sequência aqui, essa ordem. Dó, ré, ré, mi, fá. Sol, fá, mi, ré, dó. Ó, tocando a nota e falando o nome junto. Isso ajuda bastante. Aí vai lá no meio do teclado. Faz a mesma sequência. Toca e vai falando o nome das notas. Depois você aumenta. Vai falando o lá também, o si. Enfim, fica fácil. Então, pessoal, se inscreva. Quem não é inscrito ainda no meu canal, curta, deixa lá o teu joinha. Se quer mais algum vídeo com dicas, de repente uma dica de como localizar os baixos, tá joia? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus!